Fala galera, Gustavo Virini aqui, Caterine ali. Hoje nós vamos gravar para o canal, um lugar completamente aqui, é que a gente está fazendo uma mudança, está mudando um monte de coisa, enfim. O canal vai mudar, vai tudo mudar. Vai mudar o cenário, vai mudar o canal. Nós vamos colocar agora vídeo, provavelmente, a partir de outubro, se tudo der certo. Vamos colocar vídeo três vezes por semana no canal. Segunda, quarta, sexta, de repente. Comenta aí o que você acha dessa ideia. Agora hoje eu vou ensinar uma mágica para vocês. Mas antes, já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Deixa o seu like e se você ainda não é inscrito, vem aqui, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. E hoje a mágica é com cartas de baralho, cartas de baralho. Nós temos aqui um baralho com várias cartas, né? Para mim isso já é uma mágica. Cartas diferentes, são todas diferentes? Fala para o pessoal lá. São muito diferentes também, cores diferentes, cintos diferentes. Todas, todas, números, figuras, letras. Tudo, tudo. Então vamos fazer isso aqui, vamos misturando assim um pouquinho. E você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente escolher uma carta, nada mais, está certo? Legal. Pega uma delas, se você quiser, de onde você quiser. Essa eu acho que eu vou. Pode pegar? Olha, mostra para todo mundo lá. Pronto. Foi? Então, agora, virada para baixo, encaixa ela aí no meio do baralho. Virada para baixo, para aqui. Só encaixar a carta. Entendi, entendi. Para eu te ajudar. Está virada para baixo, né? Uhum. Então, como todas as outras, virada para baixo. Bom, agora, Cataninha, uma coisa. Você sabe quais são os cinco sentidos do corpo humano? Sim. Eu aprendi isso em uma prova da minha escola. Acho que é olfato, tato, é... Olfato, tato. Gostação? Gostação. E qual a outra? Visão? Visão e? Audição. Audição. Muito bem. Uhul! Então, olha só, tem várias formas de encontrar uma carta de baralho, mas hoje eu vou usar o tato. O tato, mas sem visão, sem audição, sem nada. Como? Eu ia errar cinco cartas só de tocar nas cartas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o baralho atrás das minhas costas por três segundos. Só? Vou achar a sua carta e vou botá-la ao contrário do baralho. Três segundos? Isso. Em três segundos eu não faço nada. Você virou ela certinho pra baixo, não foi? Uhul. Eu vou levar três segundos pra poder achar a carta e botá-la virada ao contrário. Ok, né? Olha só, atenção. Você disse. Conta pro pessoal lá, então. Vai! Um... Dois... E por último, três! Tá pronto. Já fiz. Peguei uma carta... Ah, também deu o quarto de três. Virei o contrário. E ela tá virada ao contrário aqui. Pela primeira vez, fala lá. O pessoal já viu, você mostrou pra eles a carta, mas fala o que eu não vi. Qual foi a carta? Era quatro de balãozinho. Quatro de ouro, os quatro de balãozinho. Então, vamos ver que carta que eu virei aqui, senhoras e senhores. Vamos ver. De todas as cartas, uma única carta virada ao contrário de todas e de todas e de todas. E é justamente o quatro de balãozinho. Quer aprender essa mágica agora? Agora vou ensinar pra você como é que faz. É muito, muito, muito simples. Eu não entendi nada, tá, gente? Ela não sabe mesmo, amiga. Ela vai aprender agora, junto com vocês. Então, ó. O que acontece? É muito simples. Tudo que você vai precisar é de um baralho com todas as cartas. Nem precisa ter todas as cartas, na verdade. Pode ter... Pode ser só um baralho assim, normal. Qualquer baralho. Qualquer baralho que você usa aí pra jogar cartas. Tipo, se eu tenho... Pode ser. Inclusive, pode ser um baralho que esteja incompleto. Não precisa ter todas as cartas, não. Tudo que você vai fazer é pedir à pessoa pra escolher uma carta. Ela vai escolher uma carta. E aí você vai falar assim, agora eu não vou olhar. Mostra pra todo mundo a sua carta. Agora é que vem a parte secreta. Quando eu viro pra não olhar a carta dela, o que eu faço é... Eu pego a última carta do baralho, a última de baixo, não a de cima, a última de baixo, e viro ela ao contrário. Ó. Então, ela fica virada ao contrário. E eu viro todo o baralho ao contrário agora. Então, a situação que eu fico é... Todas as cartas viradas pra cima e só uma carta virada em cima de tudo pra baixo. É isso, ó. Uma virada pra baixo e todas viradas pra cima. Tudo isso que eu faço. Então, ó. Quando eu viro de costas... Ela escolheu a carta assim. Tá rindo, né? Eu viro a carta de baixo ao contrário e viro tudo. Pronto. E aí eu volto assim. E aí eu falo, me empresta sua carta. Ou então ela bota, né? Mas ela não pode levantar assim o baralho. Senão vê que tem carta virada ao contrário. Aí eu faço o quê? Eu ajudo ela a encaixar a carta aí no meio. Eu falo, ó. Colocou a virada pra baixo? Coloquei. Aí eu falo, bom, agora eu vou levar três segundos pra encontrar a sua carta com o meu tato. Ainda vou virá-la ao contrário no meio do baralho. Então, tudo que eu tenho que fazer, atrás das minhas costas, é pegar essa carta de cima e virar ao contrário. Isso leva, na verdade, nem um segundo, mas aí eu finjo, espero um pouquinho mais e volto com ela com o baralho. Por isso que eu nem deu três segundos quase. Exatamente. E aí é só abrir, claro, o baralho e a carta que ela escolheu vai estar ao contrário, porque ela já entrou no baralho ao contrário. Então, é bem simples. Eu espero que vocês tenham curtido. Agora vocês têm que curtir de verdade. Muito. Porque vocês têm que se inscrever e acompanhar todos os vídeos que estão muito legais. Tem muito vídeo. Nem somente, gente, que eu participo. Participo. Tem muito vídeo. Tem vídeo que ela participa. E você eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o TikTok dela. Tem o canal do YouTube dela também, onde vocês podem seguir e ver aí muita coisa legal também. Beleza? Então, mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos muito em breve. Amém essa mágica. Obrigado. De nada. Com muitas novidades no canal para você. Beijo, gente. Então, acompanha aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.